Vamos lá, começando aqui mais uma trilha para conhecer agora aqui o... É o Encanto Azul, né? Encanto Azul. Vamos descer, está chovendo um pouco. Aqui o céu está meio nublado, acho que vai chover bastante ainda. Bora ver se a gente consegue chegar antes dessa chuva toda aí. A chuva continua aqui. Acabamos de passar ali no... Onde faz o pagamento aqui é R$40,00 esse preço para 2022. Está em outubro de 2022. Saiu R$40,00 por pessoa. Se tiver carteirinha de meia, aceita a meia. Nosso caso aqui a gente pagou meia, R$20,00 por pessoa. E agora, seguir em frente. Chegamos aqui embaixo. Embaixo a gente já começa a ver aqui. O garapé aqui de água cristalina. E olha a escarda que tem que descer. O problema não é descer, o problema é subir depois. E finalmente, chegamos aqui, pessoal. Aqui é água para todo lado. E ainda está chovendo, por sinal. Olha onde a gente está. Lá, bem abaixo. Um paredão aqui, muito, muito alto. Nós viemos de lá... Para cá. Está chovendo muito. Está começando a bater o frio. O Vitor já está todo enrolado aqui na toalha. Vamos lá. E chegamos aqui, pessoal. Encanto azul. Olha essa vista. Água bem clarinha. Top demais. Muito top mesmo. Água super clara. E aí, Fabiana? Como é que está? Muito claro. Muitos peixes aqui. Não sei se dá para ver nenhum, acho. Encanto azul. Show de bola. Eu gosto. Tchau, tchau. Chegamos aqui no Encanto Azul pessoal, muito top, vale a pena, água cristalina, olha só essa água, muito peixe, aqui onde eu estou da pé, mas para lá um pouco, é muito fundo, muito top mesmo, e a gente está aqui, olha, deixa eu filmar lá em cima, mas a gente está bem no meio, no meio aqui entre duas rochas, bem grande, e não dá para ver queda d'água, eu acho que é tipo um rio ali para trás, entendeu, mas muito top mesmo, bem tranquilo, você paga lá em cima para entrar, tem um rapaz aqui, um guia, que fica olhando, dando as instruções para mim, muito para lá, da profundidade para a criança, para tudo, show de bola mesmo, vale a pena vir conferir, e vou deixar mais algumas imagens aí para vocês verem isso aí, Encanto Azul, show de bola. Tchau, tchau. E só o que eu tenho a dizer daqui do Encanto Azul, é que vale muito a pena pegar toda essa estrada, chegar aqui, e ver essa água azul cristalina, muito bonita, tomar esse banho, e voltar renovado, muito top mesmo. E agora fazendo aqui o caminho inverso, voltando, subindo, naquela escada que eu falei quando a gente chegou aqui para vocês, é muito alto, mas tem que voltar, né? Concluindo aqui, o Encanto Azul, para finalizar aqui a escadaria de volta, que era a que eu mostrei na ida, que a gente desce. E foi isso, vale a pena vir aqui no Encanto Azul. Até a próxima, até o próximo vídeo, não é isso? Ou até o próximo lugar? Todo mundo cansado? Sim. E o Encanto Azul aqui foi concluído. Muito bonito, valeu a pena. Não, corta. Cansado. Cansado. Voltando aqui. Finalizando aqui o Encanto Azul, muito bonito, vale a pena, não vale? Vale. Muito top. E é isso aí. Até a próxima cachoeira, o próximo vídeo, o próximo lugar. Não sei. Valeu. 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 E o próximo vídeo. Obrigado.